Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, cara limpa, eu vim trazer aqui uma opção de maquiagem para o Natal, tá? Pele preparada, então agora é hora de fazer os contornos e a base. Vamos lá? Pronto, olha, tudo cheio de contorno. Vamos lá agora fazer o acabamento e vocês vão fazer junto comigo. Bom, agora tá na hora de fazer o acabamento pra selar, né? E aí terminar a pele, então vamos lá. Vamos lá, bastante pó aqui embaixo pra selar. O contorno vocês podem fazer, gente, usando até um pó de rosto, uma tonalidade bem escura, bem mais escura que a sua pele, pelo menos umas três tonalidades mais escuras e é bom até que ele vem sem brilho. Eu gosto muito de fazer esse contorno do rosto com tons mais opacos e dar o brilho com os iluminadores depois. Vou usar essas duas cores no côncavo. Sendo esse, gente, é um blush, mas dá pra usar na pálpebra também e depois essa segunda cor, tá? Preparando o côncavo com corretivo mesmo, tá? Minha primeira cor no côncavo. Pega um pincel assim, ó, mais fofinho. Desfumar maiorzinho, pra passar em todo o côncavo. Segunda cor mais escura, com o pincel, desfumar um pouquinho menor, pra descer um pouco essa cor. A sombra em creme, ela pode ser usada sozinha, ser aplicada com o dedo assim mesmo, ó, bem prático, ou ainda pode ser aplicada também com pincel sintético, tá? Mas o legal é que além dela ser muito prática de esfumar, que você pode aplicar, ó, e esfumando assim com o dedo. Olha que legal. Agora eu vou usar duas sombras. Uma sombra bem rosa e depois um pigmento meio rosa também, mas pra colocar ainda mais brilho esse pigmento, que ele é quase que um glitter. E é a hora de aplicar o glitter. Uh, cílios postiços colocados, tá? Então agora eu vou dar uma iluminadinha aqui na sobrancelha. Agora eu vou finalizar a parte inferior, que é o seguinte. Lápis nude na linha d'água. E um esfumadinho marrom. Olha os prontos na hora do batom. Eu escolhi um nude com um pouco de grito, tá? Pronto! Maquiagem pronta, fácil de fazer. Dá pra reproduzir sim aí pro Natal, hein? Que legal, gente. Muito gostoso estar aqui junto com vocês aí nas festas de fim de ano. Vou deixar aqui meu grande beijo pra vocês e desejar, lógico, a todos vocês um ótimo e um Feliz Natal. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!